E por fim, seu presidente, para encerrar o meu pronunciamento de hoje aqui no grande expediente, eu gostaria de dizer que ontem eu estive na Assembleia, no ato das Etecs e Fatecs, no Centro Paula Sousa, lá na Tiradentes, manifestando todo o nosso apoio à greve, ao movimento de valorização salarial funcional dos professores do Centro Paula Sousa por uma nova carreira, uma carreira que garanta evolução funcional. Tem aqui as fotos da manifestação, vários parlamentares estiveram presentes apoiando, fiz questão de estar lá, como sempre estive, desde quando era vereador, participei das mobilizações, das greves, das assembleias, dos servidores, dos professores e dos alunos das Etecs e Fatecs. Então, foi uma manifestação bonita, foi o início de uma grande greve em todo o estado de São Paulo, em defesa de melhores salários, melhores condições de trabalho, por gestão democrática das Etecs e Fatecs, pelo fim da superlotação de salas, também é algo que acontece muito, seu presidente, e mais investimento, sobretudo na carreira do magistério, que está desvalorizado, o que não é possível. Também, seu presidente, há algo que nos chama muita atenção, que a superintendente, só para concluir, do Centro Paula Sousa, está lá há milhões de anos, entra gestão, sai gestão, é a mesma pessoa, não tem uma alternância. Parece que o Centro Paula Sousa é engessado pela mesma gestão, mesmo mudando o governo, mudando o partido político agora, é a mesma gestão, é a mesma pessoa. A pessoa está lá, não tem alternância, o Centro Paula Sousa precisa ser oxigenado, ele está paralisado. Então, os alunos, a comunidade, não aguenta mais a presença da mesma gestão, que é representada hoje pela Laura Laganá, é hora de revezamento, de alternância na gestão, seu presidente. Então, por tudo isso, é que os alunos, os professores e funcionários estão em greve no Centro Paula Sousa, Etex e Fatex, e tem todo o nosso apoio. Eu já pedi, eu já fiz requerimentos, convocando a superintendente Laura Laganá, aqui nas comissões pertinentes ao tema, para que ela venha a explicar essa crise, nas Etex e Fatex do Estado de São Paulo, e que atenda às reivindicações dos servidores e professores. Muito obrigado, seu presidente. Muito obrigado por você assistir esse vídeo até o final. Eu quero pedir também que você se inscreva no nosso canal aqui no YouTube, para você receber as informações de todas as nossas lutas aqui na Assembleia Legislativa. E também peço para você ativar as notificações para você receber as mensagens do que a gente vai discutir. Muito obrigado, um abraço. E também peço para você receber as notificações.